Vamos espalhar a brasa, pessoal! Vamos! Então ataca, sonfoneiro Guido! Olá, minha amiga, olá, meu amigo! Sejam muito bem-vindos ao programa Espalha Brasa, nosso canal no YouTube. Eu falo direto do Teatro Martins Pena, no Centro Cultural da Penha. Nosso convidado de hoje, a trilha sonora do nosso programa, é o trio Lua Branca! Puxa o falso, Felipe! Eita, menino! É forrozão! É o método da bomba, Felipe da Sampolha, seu Janu do Triângulo! Eu tenho o segredo, menina, cadê o supeito? Com a noite passada, quase que sem jeito, vem na madrugada e arrevelar. Foi quando um amor diferente, tava no meu braço, olhei pro espaço, e vi lá no céu, uma estrela cadente sem mudar. Eu lembrei das palavras doces, que um dia falei pra o bem, que tanto, tanto me amou, nem beijou como ninguém. Que frutuou nos meus braços, mudou o meu plano, o nosso desejo, confidecião, vem aceitar. Vai, Felipe! Eu tenho o segredo, menina, cadê o supeito? Com a noite passada, quase que sem jeito, vem na madrugada e arrevelar. Foi quando um amor diferente, estava no meu braço, olhei pro espaço, e vi lá no céu, uma estrela cadente sem mudar. Eu lembrei das palavras doces, que um dia falei pra o bem, que tanto, tanto me amou, nem beijou como ninguém. Que frutuou nos meus braços, mudou meus planos, o nosso desejo, confidecião, sem hesitar. Vai, 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 lá, 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 lá Vamos lá na Bahia A pegada é essa Segura a januário O maior forró, pelo que eu vi dizer É na praia da ilha, vocês podem crer O maior forró, pelo que eu vi dizer É na praia da ilha, vocês podem crer A ideia da morte, o forró, já tá de pé Só ponendo a pressa, pô, não só se vê, chega a mulher Tendo café, caldo de ferro, não vai comer O negócio, escuta o som no chinelo e guiar É xililique, 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 xililique E dá poeira a levantar É xililique, xililique, xililique A gente pede um replique, o cabra dos abombadá É xililique, 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 xililique E dá poeira a levantar É xililique, xililique, xililique A gente pede um replique, o cabra dos abombadá A ideia da morte, o forró, já tá de pé Só ponendo a pressa, pô, não só se vê, chega a mulher Tendo café, caldo de feijão no bar Como é o negócio, escuta o som no chinelo e guiar É xililique, 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 xililique E dá poeira a levantar É xililique, xililique, xililique A gente pede um replique, o cabra dos abombadá É xililique, 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 xililique E dá poeira a levantar É xililique, xililique, xililique A gente pede um replique, o cabra dos abombadá Segura, Zé Geraldo O espalha-bras é assim, menino Eita, porrozão, menino Eita, Beto Bem-vindo ao espalha-bras mais uma vez, rapaz Obrigado, Zé Obrigado, obrigado a todos vocês A equipe toda, né? É Obrigado pelo carinho, Zé Geraldo Obrigado Obrigado, Felipe, né, meu filho Obrigadão, Zé Prazer estar aqui mais uma vez Seu Januário, meu vizinho Olha o seu Janu aqui Janu, cabra macho Seu Janu é de Candeias da Bahia Candeias, Candeias 76 anos Só 7.6? 76 7.6 Ah, rapaz, bom demais, hein? 76 anos Quem me dera chegar Tomara Deus Chega, né, seu Janu? Chega Você é da Paraíba, Zé Como apresentador, né, ainda? Paraibano foi criado com leite de vaca Leite puro, carne de bode Galinha caipira Cuscuz Cuscuz com leite Cuscuz combina com tudo Eita, rapaz Você acha que o cabra não vai chegar no Cé Até a camisa foi feita de cuscuz amarela aí Chega brincando E deixa de latomia, Beto E deixa de... Que? Como é que é? Deixa de latomia Latomia Na Bahia fala gachimunha Menino, deixa de gachimunha O Beto, tu nasceu em qual cidade da Bahia? Eu sou baiano da cidade de Castro Alves Agora é tudo Rafael Jambeiro Ah, é? Quer dizer que a parte que você nasceu Era Castro Alves Agora é município de... Rafael Jambeiro virou Virou cidade Rafael Jambeiro Lá perto do Rio do Paraguaçu Próximo a Santo Estevo Próximo a Milagre Milagres ali tem... Mais outras cidades pequenas Itaberaba Itaberaba 50 quilômetros Itaberaba tá chegando... Tá entrando pra Chapada Chapada, Chapada Um pouquinho depois de Itaberaba Aí já é Chapada Diamantina No Alençóis É Ituaçu Ituaçu Seabra Seabra Andaraí Andaraí Você é de lá Não é da Paraíba não A patroa é de Itaete Ah, então por isso É, então tá naquela rota Então quando a gente chegou lá Mucuge Isso mesmo Palmeiras Palmeiras É, Rio de Conta Não, Rio de Conta não é na região não Tem a terra da pinga É o Baíra Parece A Baíra A Baíra Exatamente A Baíra É, daquela região É Eita, Baíra gigante, né? Baíra gigante, muito boa Ô Beto, como é que o forró entrou na tua vida? Forró entrou na minha vida, Zé Através do meu pai Emílio, né? Emílio Rebouças Emílio Rebouças era tocador? Tocador Tocador de oito baixos? Tocador de oito baixos Daqui a pouco a sanfona de oito baixos tá ali Daqui a pouco o Beto vai pegar Porque o Beto toca sanfona Toca triângulo, toca zabumba O Felipe também tá na mesma vibe É isso aí Toca tudo Tá aprendendo a consertar sanfona eu tô Já tá na oficina? Já tá afinando o sanfona Falei, vem cá, meu filho Vou te ensinar a afinar umas notinhas aqui Ele veio com o machado Pensando que ele ia pra afinar com o machado Rapaz, não faz isso, Felipe Não, isso afina com a lima, rapaz E aí quer dizer Vindo do seu Emílio Já tava em casa, né? Aí comecei tocando zabumba Pegando oito baixos Escondido do meu pai Vim pra São Paulo Aqui em São Paulo Eu comecei a pegar no acordeon Na sanfona E hoje, graças a Deus Faço umas coisinhas Faço manutenção Afinação E você começou Seu pai também arrumava sanfona? Não, não Você que pegou Aí foi você É, aqui eu comecei a pegar Descobriu Na verdade eu tinha uma sanfona Minha sanfona era muito fraquinha Quebrava voz demais Aham E aí eu cansado de toda semana pagar pro concertador, pro afinador Trocar quatro, cinco notas quebradas Aí você falou Eu falei, não, vou começar a curiar que eu tô tocando só pra pagar o concerto da sanfona Aí comecei a afinar, curiar Vendo o tom da nota e tal Aí descobri como afinar Fiz a primeira afinação E aí na primeira afinação Deu tudo errado Eu peguei uma sanfona de um amigo Como é de lei, né? Tudo que você vai fazer no começo é assim Eu falei, baiano que não é inteligente Nasce morto Peraí, peguei uma sanfona afinada Desmontei Passei no diapasão lá no aparelho Copiei, voltei, peguei outra desafinada Fiz e deu certo E não parei mais Aí Aí fica o recado pra você que quer Pra você que quer aprender a concertar a sanfona É um segredinho básico Pega uma sanfona afinada Desmonta ela Passa no aparelho Copia no caderno Depois compra uma desafinada E tenta pra ver se não dá certo Nem todos os afinadores falam isso Eu falo isso porque eu Passou por isso Eu passei por isso e quero ver todo mundo crescer Todo mundo faz Do meu prazer Na zona sua Que Jardim Ângela Onde que eu moro É pra ter uns 10 afinadores de sanfona Porque eu não tô dando conta É muito serviço Não consegue E aí você fez isso pra você E aí essa coisa começou a se espalhar Não, Beto Afina Beto Afina Beto Afina E aí você começou a ganhar pra afinar A ganhar pra afinar Dos colegas, dos amigos Hoje eu não tô dando conta dos serviços É mesmo, Beto É muito serviço Eu faço fóli de acordeão Fóli de sanfona Faço afinação Capitação sonora Que é a eletrificação Pra ligar na caixa de som Sou assistência técnica de uma marca Posso falar a marca de sanfona Qual é a marca? A marca é Benção, né Felipe? Benção É Benção? Benção Benção Depois manda o cascalho Manda o cascalho pro Zé Geraldo Espalha a brasa E aí tem muito serviço Muito serviço Eu queria Faz triângulo também? Triângulo Aí ó Esse triângulo foi eu que fiz Tem 10 pra levar pra Bahia Rapaz Esse aqui é de alumínio Bem levinho De alumínio E esse triângulo Quem quiser Esse triângulo eu vou te dar de presente Depois da apresentação Esse é seu, viu? Você tá brincando Porque aí você merece muito mais Rapaz Esse aqui Agora eu vou virar tocador triângulo Com desse levinho aqui ó É por isso que o senhor já andou Toca bem nele, hein rapaz? Toca bem Ele não é besta não, viu? Então é isso, Zé É isso aí Eu quero que tenha mais afinadores de sanfona no Brasil Que são poucos, né? E os mestres mesmo Ele já tá com 70, 80 anos Estão quase parando Então a gente tem que passar isso aí pros jovens É, inclusive eu tenho gravado programas aqui Beto, você falou bem E aí é interessante que o Felipe é seu filho, tá aqui O Zito do trio Sabiá Trouxe o filho dele O Caio Com 15 anos Que faz a percuteria E aí o Palito do Nordeste Trouxe o sanfonê de 16 anos Biel do acordeon Então é essa galera que vai dar Vai seguir É como você falou Então tem que ter o mestre Tem que ter o professor E tem que ter o aluno Pra aprender E continuar Não é verdade, Felipe? É verdade Vamos botar a música na conversa? Simbora Porque passarinho que canta muito Caga no ninho Vamos tocar forró É, trio Lua Branca Puxa o fote, Felipe Eita, Beto Se eu morasse Pertinho, nega Todo dia Eu ia te ver danada Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia Eu ia te ver Me trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Bota o teu vestido longo, nega Venha antes de chover Bota o teu vestido novo, nega Se tira, me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão pro baixo Arrancando o girassol Tanto sempre um belo chote Tanto cheiro um bagote Por baixo do lençol Tanto foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo, até mais lê Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia Eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia Eu vinha te ver Quando chego no riacho Vou metendo a mão pro baixo Arrancando o girassol Tanto sempre um belo chote Tanto cheiro um bagote Por baixo do lençol Já foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo, até mais lê Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia Eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia Eu vinha te ver Vale a brasa Ei, saudade da Bahia Danada, Zé Gerardo Segura a sanfoneira Vamos lá na Paraíba Lá é assim, Zé Se tem mulher Tô lá Toda diversão é boa Pode ser mulher, não dá Se tem mulher Tô lá Toda diversão é boa Pode ser mulher, não dá Se não houvesse mulher Eu preferia morrer Gosto muito de dinheiro Mas se tiver de escolher A mulher, o dinheiro É a mulher que eu vou querer Claro Se tem mulher Tô lá Toda diversão é boa Pode ser mulher, não dá Se tem mulher Tô lá Toda diversão é boa Pode ser mulher, não dá Eu não gosto De dar tudo Fazer força Não dá pé Trabalhar é ruim demais Porém se tiver mulher O trabalho acaba logo Que a gente nem dá fé Se tem mulher Tô lá Toda diversão é boa Pode ser mulher, não dá Tem mulher Tô lá Toda diversão é boa Pode ser mulher, não dá Eu não gosto De dar duro Fazer força Não dá pé Trabalhar é ruim demais Porém se tiver mulher O trabalho acaba logo Que a gente nem dá fé Se tem mulher Tô lá Toda diversão é boa Pode ser mulher, não dá Se tem mulher Tô lá Toda diversão é boa Pode ser mulher, não dá Se tem mulher Tô lá Toda diversão é boa Pode ser mulher, não dá Se tem mulher Tô lá Toda diversão é boa Pode ser mulher, não dá Eita menina, o programa Espalha Brasa de hoje Quero mandar um abraço especial A galera da Casa de Cultura da Vila Guilherme O Casarão Que também retransmite o nosso programa Espalha Brasa Através do Facebook e do Youtube O nosso programa que tem o patrocínio da Lei Federal Aldir Blanc É através dessa lei, desses recursos Que estamos conseguindo fazer o nosso programa Espalha Brasa Essa lei é operacionalizada, gerenciada Pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo E eu estou falando do Teatro Martins Penas Aqui no Centro Cultural da Penha Esse espaço que a gente recebe os amigos Para fazer forró, para falar Para conversar um pouco também, né Beto? Claro Fazer forró a gente faz por aí Aqui no Espalha Brasa a gente também Revê os amigos, bate um papo Conta um pouco da trajetória, da carreira, né Beto? Isso é muito bom, muito bom Ô Beto, você tem trabalho gravado? Ah não, não, ainda não Rapaz, com toda a trajetória Porque você não se focou para gravar, né? Não, não Porque você tem experiência de sobra E música a dar com pau É, fiz um CD ao vivo E ficou nisso E ficou nisso E eu lembro até o local Foi lá numa casa de show, Cavear Lá na rua Cardear com o Verde Cardear com o Verde Tem mais de 20 anos E ficou nisso E você tocou ali no Projeto Equilíbrio Cavear Projeto Cavear Nada de bom Fora as festas particulares Remeleixo Os colégios ali da região Colégio Moble Colégio Alto de Pinheiros Tudo na região ali de Pinheiros Cidade Jardim Ou Cidade Jardim não É Praça Panamericana Panamericana Alto de Pinheiros Quem mandou um abraço pra você Ah, ele vai estar indo no seu programa Manda um abraço pro Beto Evandro Evandro Paz Esse é o Obrigado Obrigado, Evandro Obrigado, Zé Pra falar nisso A família forrozeira aqui Eu tô sentindo falta de alguém hoje aqui A Denise 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 do Acordeon Também tá com compromisso Agora também tem um trabalho Tá com trabalho, rapaz Que bom, né? É bom É bom a gente ver as pessoas progueridas Porque você tem um trabalho com Lua Branca Que ela também tem um trabalho dela Daqui a pouco o Felipe também vai inventar o dele O Felipe O Felipe já tá fazendo aí uns vídeos Tá editando aí um pouquinho Quem quiser seguir lá o trabalho que eu tô fazendo com um amigo meu Com um parceiro É Estrelas Desconhecidas no YouTube aí Quem quiser pesquisar A gente tá entrevistando o pessoal da comunidade aí Vendo quem tem talento assim pra tá mostrando mais Esse negócio agora, esse trem agora Estrela o quê? É tipo um podcast Tipo um podcast Não é gravado, não é ao vivo, viu? A gente vai futuramente fazer ao vivo também Estrela Desconhecida? Estrela Desconhecida A gente tá começando lá Soltou o primeiro programa semana passada Maravilha Dá uma força lá, valeu Boa sorte aí pra Felipe Quer dizer, o cara já tá se lançando em outros mares, né? Sim, é Isso é que é bom, né, velho? Isso é muito bom Porque como você falou Você aprendeu com o seu Emílio A tocar os oito baixos E depois você foi pra sanfona Aprendeu todos os instrumentos Aprendeu a tocar sanfona Aprendeu a fazer triângulo Tá fazendo zabumba também ou não? Tá fazendo zabumba Correias de sanfona Que é o Zito Zito, exatamente E o saudoso Zé Zito, né? Zé Zito Zé Zito Pereira Que tá no céu Vamos embora? Vamos embora de forró Vamos de forró? Vamos dizer o Jacques do Paneiro? Puxa o forro, Felipe Felipe agora vai fazer o que aí? Jardim do Amor agora Jardim do Amor Tava só eu e ela lá É É, é É essa aí Puxa o forro, meu filho Puxa o forro, meu filho É Eita, menino É trio Lua Branca Puxa o forro, Felipe Ó o Beto da zabumba Ó o repito da zabumba E o Janu tava criando Tava eu e ela só no jardim do amor Eu beijando ela Quando o pai dela chegou Tava eu e ela só no jardim do amor Eu beijando ela Quando o pai dela chegou Ela então me disse Não me beijes mais Olha aí para o lado, menino Que ia ver meu pai Eu fiquei nervoso Bem atrapalhado Quando eu queria correr O velho já tinha chegado Quando eu queria correr O velho já tinha chegado Tava eu e ela só no jardim do amor Eu beijando ela Quando o pai dela chegou Tava eu e ela só no jardim do amor Tava eu e ela só no jardim do amor Eu beijando ela Quando o pai dela chegou Ela então me disse Não me beijes mais Olha aí para o lado, menino Que ia ver meu pai Eu fiquei nervoso Meio atrapalhado Quando eu queria correr O velho já tinha chegado Quando eu queria correr O velho já tinha chegado Meio atrapalhado Música Música Eita menino, é o programa Espalha Brasa de hoje, recebendo o trio Lua Branca. Meu amigo, você que está curtindo pelo nosso canal no Youtube, eu peço para você, faça o chamigão, faça a inscrição no nosso canal, dê o chamigão, que você com esse gesto tão simples, você contribui para que a gente consiga fazer muito mais programa e receba muito mais artistas aqui, como no perfil do meu amigo Beto Sanfoneiro, trio Lua Branca, Felipe, seu Janu, aqui fazendo um forró tradicional, né Beto? Obrigado, obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, né? Esse é o autêntico forró pé de serra, sanfona, zabumba e triângulo. Ô Beto, tu tem um repique, eu estava escutando ali Confidência, escutei essa Jardim do Amor, tem um repique diferente aí na sua zabumba? Tem, tem, tem um swing diferente, né? É o que? É o samba, é? É o forró sambado, forró sambado, é. Alguém já tinha percebido isso? Já, já, já tem uns caras bons aí que fazem uma pegada assim. Esse é o forró sambado. Agora, dá umas quebradas. Música É a pegada do zabumba. Você sabe que a zabumba, Zé, o sanfoneiro pode ser o melhor sanfoneiro do mundo. Se o cabra não botar um swing na zabumba, não levanta a galera. A galera se levanta para dançar com a pegada da zabumba. Uma música que fala que o coração da zabumba, né? O coração do forró é a zabumba, tem aquela coração da zabumba e a sanfone, mas tem uma outra que valoriza a zabumba mesmo. A zabumba, do Minguinhos, o mestre, né? Sempre falava, coloca uma zabumbinha no forró. Fica só na bateria, não. Fica só na bateria, não. Coloca uma zabumbinha porque a pancada aqui é muito forte. Mexe com o coração, mexe com o ego, mexe com tudo. É isso, né? E o Minguinhos falava que você pode colocar o instrumento que queira, mas bota os três aqui, né? Isso. Tem que ter os três. A base, né? Tem que ter os três e depois você pode botar. Pode botar violino, violação, bateria. Uma vez eu fazia um show, Zé, no... Aqui na... Deixa eu ver o seu nome. Santo André. Uhum. Só que eu cheguei lá, fiquei no camarim e não sabia que ia ter 40 mil pessoas. Tinha uns cinco palcos. Palco do reggae, palco no... Uhum. Aí chegou a hora, a vez do trio Lua Branca, quando eu entrei, subi assim, entrei no palco que via aquela multidão. Só. 40 mil pessoas. Coração deu... A gente costumava tocar pra duas mil pessoas, três mil pessoas. É. Eu falei pro produtor, falei vermelho, lembro até o nome do cabra. Vermelho, se você estiver assistindo aí, um abraço. Falei, vermelho, arruma aí um negocinho pra tomar que deu um frio na barriga. Tá esquentado aqui. Ele foi lá, trouxe um pouquinho de uísque, eu falei, pode encher o copo. Olha aí. Tomei, aí consegui tocar sem medo. Uma talagada. Uma talagada. Mas pense no negócio que dá arrepio. Você tocar, fazer um show com 40 mil pessoas com uma sanfoninha, um azabumba e um triângulo. E a galera caiu pra dentro. Não vai dar conta, não. Parece que... Parece, né? Parece que não vai dar conta. Parece que não vai dar conta. Mas aí, quando você toca num azabumba com caixas com alta potência, que você toca aqui, que veio balançar tudo. Isso. Principalmente se a azabumba tivesse swing aqui da do Beto. E aí o couro comeu e foi bonito demais. Maravilha. Todo mundo dançando e... Aí eu perdi o medo também. É, né? Perdi o medo. Devo isso também a Valdeque, nosso amigo Valdeque de Galhajões. Ah, você tocou com o Valdeque? Toquei oito anos com o Valdeque. Ah, é, rapaz? Valdeque, Inimados Reis, Grupo Folias e Foguedos. Folias e Foguedos. Trabalhei dez anos. É mesmo. É, como o nosso amigo Kaká falou agora há pouco aí, que tá fazendo shows, tocou muito por aí. Mas isso tem... A gente tem que plantar pra colher, né? Isso é de muitos anos. Aí o cara fala assim, não, o cara deu sorte. Deu sorte. Não, o cara pintou do nada. Não sabe o quanto o cara ralou, né? Pra chegar até aqui. Aham. E... Então foi... Eu passei por isso aí. Mais de quinze anos tocando com o Valdeque, com o Inimar, com o Luiz André, do Grupo Sobrevento, pelo Rio de Janeiro, tudo quanto foi lugar. Então isso serviu de experiência e não é à toa que a gente tá aqui. E não é à toa também que tem dois filhos de sanfoneiro, Felipe Sanfoneiro, Denise. Hoje eu sou o concertador de sanfona. É muitos anos, é muitos anos de estrada e experiência também. Vamos seguir o barco? Bora, vamos lá. Puxa, foda. Quero mandar um abraço também pro meu amigo Evandro. Evandro Paz. Evandro Paz. A gente tocamos muito na USP, né? Demais, demais. E até hoje estamos mantendo contato. Vamos fechar um projeto aí, recentemente, do Edital Cultural. Grandes eventos também, o Evandro arrumou pra gente aí. Evandro Paz. Forte abraço. Evandro Paz. Puxa, puxa. Fala, Felipe. Vou tocar um shotzinho agora, é meu cenário, vou emendar com... Sim, a Felícia, é um shot muito bonito do nosso... Oh, rapaz. É grande cantador. Santana, Santana, Santana. Santana. Eu acho que essa música, ao pé da letra, são do Bira Marcolino e da irmã, que são filhos do Zé Marcolino. Isso. Se é a Felícia, né? Você sabe tudo do Forró. E o meu cenário é de Petrúcio Amorim. Ele é pesquisador do Forró. Não, a gente... Tenta, tenta. Não, mas nem eu só vendo essa informação aí. Zé Geraldo hoje é uma grande referência. Esse espalha-brasa aí. Sim. A gente tá devagarinho... Pegou pelo Nordeste, pelo mundo inteiro e... Tem jeito que vem por aí, velho? Ah, velho, tá colocando... Tem jeito que o baiano fala lá, velho. Aí eu falo assim, tem jeito perdendo tempo assim. Espalha-brasa é uma alegria total, é muito bom, rapaz. É Nordeste puro. É puro, puro mesmo, é o trio Lua Branca. Simbora, meu filho. Eita, menino. Espalha-brasa. Nos braços de uma morena quase morro um belo dia. Ainda me lembro do meu cenário de amor. O lampe é um aceso, guarda-roupa escancarado. Cheio de um amassado, de baixo é um batom. Copo de cerveja, uma viola na parede. E uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume. Cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, um alfor de caçador. Que tentação. Minha morena me beijando feito abelha. A lua malandrinha pela brechinha da telha. Fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, um alfor de caçador. Que tentação. Minha morena me beijando feito abelha. A lua malandrinha pela brechinha da telha. Fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, um alfor de caçador. Que tentação. Minha morena me beijando feito abelha. A lua malandrinha pela brechinha da telha. Fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, um alfor de caçador. Que tentação. Minha morena me beijando feito abelha. A lua malandrinha pela brechinha da telha. Fotografando meu cenário de amor. A lua malandrinha pela brechinha da telha. Oi, coisa boa. Esse é o autêntico forro a pé de serra, menino. Trio Lua Branca ao vivo. Essa vai pra você, Zé Geraldo. Vamos falar um pouco do Nordeste, da nossa cultura. Cadê a lenha da fogueira sem a felícia? Cadê o milho pra assar? Cadê aquele teu vestidinho de chita? Que tu vestia pra dançar? Cadê aquele sanfoneiro? Que eu pedia pra tocar? A canção da minha terra, um forró de pé de serra. Que eu ajudava a cantar. Quando eu me lembro disso tudo, Zé Geraldo. Me dá vontade de chorar. Cadê aquele balãozinho sem a felícia? Que coloria o meu lugar. Minha esperança ainda dorme sem a felícia. E eu com pena de acordar. Quebra a panela no terreiro. E uma fogueira pra pular. Uma quadrilha bem marcada. Um belo som. Tô dilatado. É bom pra gente namorar. Quando eu me lembro disso tudo, sanfoneiro. Me dá vontade de chorar. Eita música bonita. Eita rapaz, se a Felícia, fazia tempo que eu não aparecia alguém aqui pra cantar essa canção, que eu não me lembro agora quem foi a última pessoa que cantou, porque geralmente tem algumas músicas que se repetem, é natural né, as mais conhecidas e tal né, mas se a Felícia realmente... É marcante, fala do Nordeste, fala do milho, fala de muita coisa boa. Lembra de uma... você trabalhou na roça? Muito, muito. Eu trabalhei na roça, mas nunca gostei. No caso, eu queria ficar em casa pra tocar sanfona, porque meu pai, ele tinha uns ciúmes na sanfona e eu esperava ele sair pra me pegar a sanfona escondida. Isso é o perfil, eu ouço isso aqui de todos os sanfoneiros, eu ouço que o pai não queria que toque... o pai tocava e não queria que o pai tocava né. Inclusive o Luiz Mário, do Trio Nordestino, já me falou várias vezes que o Lindu não queria que ele fosse pra música e tal né, queria que ele fosse pra marinha, aeronáutica, exército, enfim. E quantos irmãos que eram na tua casa? Dez. Dez. Alguém mais foi pra música? Não. Só você? Só eu. Tem um e outro ali que sabe tocar um trinanglinde, né, mas levar pra vida. Mas levar pra vida, e o seu pai viveu, vivia, ganhou dinheirinho, ganhou uns dinheirinho fazendo forró pé de serra? Ganhou, ganhou. Fazia uns casamentos, batizados? Casamento, batizados, e eu lembro que eu acompanhava ele na Zabumba, mas quando o assunto era sanfona, não, sanfona não. Trancava né, sanfona? Trancava, até um dia que ele... Ele não queria que você tocasse mesmo, ou era ciúme da sanfona? Ciúmes da sanfona, ciúmes. Depois que ele viu que eu tava tocando melhor do que ele, pegando a sanfona escondido dele, ele liberou. Errou. Falou, agora pode pegar, pode tocar. Começou a chorar. Foi, né? Pode tocar, e não teve mais jeito não. E a paixão do forró foi tão grande que eu não parei. Vim pra São Paulo, meus irmãos aqui em São Paulo trabalham tratador, tratador de cavalo, jardineiro. E eu fiquei na sanfona, na sanfona. Insistiu, insistiu. Insistiu, não parei, de lá pra cá, né? E muitos da minha família falaram, rapaz, para com isso, que isso é coisa de gente à toa. É. Esse negócio de tocar sanfona, isso não dá nada não. Falei, dá. Fui me aprofundando e não é à toa que tem dois, três, três sanfoneiros. E criou, tá todo mundo formado aí. Essa sanfona aí... E a sua felicidade, imagina, Beto, é de ver... Felipe tocando. Esse povo aqui tocando, né? A Denise tocando, Denise Maciel. E eu olho pra essa sanfona, essa sanfona aí, o valor dela é uns cinco mil, seis mil. Não é aquelas coisas, não. Às vezes eu pego sanfona lá pra negócio de quinze mil, doze mil, aí a Denise fala, pai, por que o senhor não fica com essa sanfona aí de doze mil? Não, eu quero essa aqui. Porque eu olho pra essa sanfona e eu lembro que eu já carreguei a sanfona no ônibus, ônibus lotado, eu conseguia comprar. Chegava do forró de manhã, a mulher já corria no mercado pra comprar o Nescau, o leite da Denise, fralda, pão, pãozinho. E o dinheiro vinha dela. Vinha dela, então essa sanfona tem um valor sentimental muito maior do que o valor dela. É tipo a branquinha do Luiz Gonzaga, né, a branquinhazinha. Exatamente. Tá guardado até hoje, né, o pessoal aguarda e não pode vender, não pode vender. É, o cara que tem aquele Fusca, né, o primeiro Fusca, o cara que tem a Kombi, né. A Brasília. O cara tem condições de comprar um carro de tantos mil, mas ele até tem um carro, mas não desfaz da Brasília, da TL, lembra da TL? A TL, a TL, parece um tatuzinho. E lá que você tava na roça, o que você plantava lá? Sim, na roça meu pai plantava mandioca, né, a roça de mandioca, milho, feijão, dentro da roça de mandioca, ele plantava palma. Sim. E aí de manhã todo mundo pra roça, uma cabaça d'água, sabe o que é cabaça? Uma rapadura. Rapadura, carne assada e farinha e um monte de coisa lá e bora pra roça. Eu ia, mas ia todo emburrado. Isso era seis, cinco e meia da manhã. Cinco e meia da manhã. Cinco e meia da manhã no Nordeste, o sol já tá de fora. É, dez da manhã aqui, né. Eu trabalhava, mas eu queria ficar em casa pra tocar sanfona. Meu negócio era sanfona. Eu falava tanto em sanfona que o pessoal falava, meus amigos falavam, não tem outra coisa pra falar não, meu, tudo que tu fala, põe sanfona no meio. Mas é isso que eu queria, é isso que... Tá no sangue, né? Tá aí, tá aí, né, pra todo mundo ver. Maravilha. É, gostando do forró que é zabumba, é triângulo, é oito baixo, é cordeão, faça afinação, correia, triângulo, captação sonora, é muita coisa. Sua vida... Tá na sanfona. É essa aqui. É, tá na sanfona. Vamos puxar o forro? Agora eu tô com a saideira que eu vou passar, né, o controle aqui pro meu pai. Ah, agora vai... Aí vamos trocar de instrumento. O cara vai pilotar a espaçonave agora? É, isso mesmo, fazer a saideirazinha aqui, eu vou tocar sem a Felícia, sem a Felícia. Não, sem a Felícia já foi. Não, sem a Felícia não, é Saudade Matadeira. Saudade Matadeira de Dominguinhos. Dominguinhos, dominguinhos. A música é muito bonita aí, que vai falar do Nordeste. Eu acho que é pouca gente que já ouviu essa música, que se ouviu foi poucas vezes na vida. Mas presta atenção, Dalí. Presta atenção que é muito bonita. É Nordeste puro também, viu? Vai, só a sanfona aí, começa só a sanfona, vai. Olha o arrastapé, Zé Geraldo! Vamos espalhar a brasa, pessoal! Que saudade matadeira, eu sinto no meu peito Faço tudo pra esquecer, mas não encontro jeito Que saudade matadeira, eu sinto no meu peito Faço tudo pra esquecer, mas não encontro jeito Essa dor me mata, essa dor machuca, ai que desalento Mesmo que eu queira, ela não me sai do pensamento Essa dor me mata, essa dor machuca, ai que desalento Mesmo que eu queira, ela não me sai do pensamento Que saudade matadeira, eu sinto no meu peito Faço tudo pra esquecer, mas não encontro jeito Que saudade matadeira, eu sinto no meu peito Faço tudo pra esquecer, mas não encontro jeito Essa dor me mata, essa dor machuca, ai que desalento Mesmo que eu queira, ela não me sai do pensamento Essa dor me mata, essa dor machuca, ai que desalento Mesmo que eu queira, ela não me sai do pensamento Que saudade matadeira, eu sinto no meu peito Eita forrozão, menino Essa daí é saudade matadeira Saudade matadeira Eita que maravilha, agora vai ter aquela troca de Vamos trocar de instrumento Troca de instrumento, o Beto O Beto vai pegar o A sanfona Aí o Felipe vai pegar as abombas ali Não sei se é editado, mas acho que é bom trocar os microfones Tá Vamos trocar os microfones aqui É, se passar pra cá Só o microfone Só o microfone O programa espalha a brasa Vem aqui João Joutor, fomos com vontade de comer aqui Alô amigos, aqui é o Zé Geraldo do programa espalha a brasa Daqui a pouco, oito da noite em ponto Começa o show com o trio virgulino Você que é da penha, que está na região Venha pra cá, o melhor do forró Já já, oito da noite Trio virgulino Aqui no Centro Cultural da Penha Teatro Martins Pena Agora está tendo outro grupo aqui Que é o Beto Sanfoneiro Puxa o fone aqui Beto Está ao vivo a galera do Diarinho da Penha Ficou com água na boca? Vem pra cá Centro Cultural da Penha Oito da noite Trio virgulino Obrigado Tá, beleza Aí aqui eu começo falando É Pararam e eu vou falar agora Maravilha Isso Alô meu amigo, minha amiga Ligado aqui no nosso programa espalha a brasa Ué, mudou aqui? Mudou Vocês são rápidos, hein Você pegou a sanfona do Felipe Felipe pegou a zabumba O forró continua? O forró continua Então segue o baile Puxa o fone Beto Eita forrózão Espalha a brasa Trio Lua Branca Trio Eita ela Trio 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Essa aí, você gosta muito do forró solado, você gosta? Forrózinho solado é bom por causa dos oito baixos, né? Eu comecei com oito baixos, então passei pra sanfona, passei não, né? Tô tocando nas duas. Tocando nas duas. Mas o forró solado é muito bom. Mas a animação é diferente. E o forró, o pé de bode, né? Os oito baixos, o Abdias também tem aquele cajueiro pequenino, carregado. Tipo, ô, eu também sou cajueiro. Abdias cantava muito no oito baixos. É, ele gostava de... Parece que não, mas tem muita coisa. Tem muita coisa no oito baixos que é cantada, né? Cantada. Só que assim, quando você canta uma música de 120 nos oito baixos, parece que fica meio, né? É, fica um pouco diferente. É, é. Ela não tem muito recurso. É, porque a 120 baixos tem recurso, né? Tem, tem. Se você pegar uma 48 baixos, 80... Sim, sim. Então se você pegar 120, tem diferença, né? É diferente. Até parece que eu entendo, né, rapaz? É, parece que você é da Paraíba. Vamos seguir o baile? Bora, vamos lá na Paraíba agora com... Bora. Genival Lacerda. Opa! É o senador do Rojão. Eita! É a história daquela menina, né? Da feminina. E tem uma boutique. Quem não conhece? Severina, chique, chique. Montou uma boutique para a vida melhorar. Feito carocilho de Zé Vagamela. Passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. Ele tá de olho, é na boutique dela. 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 Da Severina, não dá confiança a Pedro. Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou. Feito caroço sustente, não desiste. Na vantagem, ele persiste, finge que se apaixonou. Ele tá de olho, é na boutique dela. 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 Você não conhece Severina, chique, chique. E montou uma boutique para a vida melhorar. Feito caroço, filho de Zé Vagamela. Passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. E aí, Zé Geraldo. Eu fui fazer um showzinho, Zé. No interior de São Paulo. Aí eu inventei de cantar inglês. Fui cantar inglês. Também. Aí cantei em cima disso aqui, mesmo assim. Ó o inglês da Bahia, como é que é. Quem não conhece Severina, chique, chique. E beijou mais um pichete para a vida melhorar. Pedro caroço, filho de Zé Vagamela. Passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Vou cantar de novo, não entendeu não, né? Quem não conhece Severina, chique, cheque. E beijou mais um pichete para a vida melhorar. Pedro caroço, filho de Zé Vagamela. Passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. Ele tá de olho, é na boutique dela. 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 Vamos lá no Pernambuco. Eita menino, é frio do Abram. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Eu disse todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o fole vai tocando, vai gemendo Vou dançando, vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que nós vamos conversando Nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhecer Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a dois sim e sul Nosso amor perde mais uma do que essa aqui Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Eita menina, é o trio Lua Branca O programa Espalha Brasa de hoje Meu amigo, minha amiga Você tá gostando do nosso programa? Ou seja, você gostou do nosso programa? Ah, o nosso programa está chegando ao final Eu quero agradecer a você que está aí Que compartilhou o nosso programa Espalha o Brasa da nossa boa música Quero agradecer a galera da EP Vídeos O Isa, o Isa não, hoje é o Elias O Elias que está no áudio E também o Leandro Somorim do blog Nordestinos Paulistanos que está na imagem Quero agradecer aqui ao Centro Cultural da Penha Em nome da Valkyria e do Nelson Que escancará as portas do teatro Matiz Pena Para que a gente consiga fazer nosso programa aqui Quero agradecer também a Casa de Cultura Vila Guilherme, o casarão Que retransmite o nosso programa através das suas mídias sociais Facebook e Youtube E eu quero agora agradecer Ao meu amigo Beto Sanfoneiro Ao Felipe e ao seu Janu Pela sua vinda aqui, Beto Muito obrigado Obrigado, Zé Eu que agradeço Obrigado a todos os amigos Como é o nome do menino ali? É o Leanderson Leanderson O cara tem um nome estranho É um nome diferente, né? Fala aí de novo É estranho Leanderson Leanderson E o outro ali? É o Elias Elias, muito obrigado Obrigado também Meu filho Felipe Obrigado, seu Janu Obrigado, Zé Zé Geraldo Vamos trocar Pega o oito baixos Quanto tempo tem mais ainda? Tem mais Para você trocar o oito baixos Pega os oito baixos Rapaz Para você fazer a saideira Nesse Nessa bicha bonitona Essa minuano Vermelha Você está com ela Há quanto tempo Com essa oito baixos? Dois anos Você pegou ela Comprou lá na Bahia? Não, aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Você compra e vende sanfona também? Compre Você, além de arrumar Você também dá umas trocadas, né? Isso É, faz negócio Eu tenho uma parceria com um primo meu na Alemanha Aham É o Valmi Sim O Valmi é de Castro Alves? Valmi é daqui de São Paulo Sim E aí ele Ele trabalha lá de tratador de cavalo na Alemanha Eu dei uma ideia Falei Primão, vê aí Você consegue comprar alguns acordeons Uns poles aí, rapaz Nessa brincadeira ele já comprou uns cinquenta acordeons E você faz negócio Aí manda pra cá A gente arruma, vende, troca E divide o Divida as moedas Um abraço, Valmi Valeu, Valmi Você vai curtir esse Como é que fala? Esse vídeo, né? Esse show, né? Esse vídeo, esse show Em breve, lá no canal do YouTube Lá na Alemanha É Na Alemanha Exatamente Bora Obrigado, Beto Obrigado, Eusé Obrigado Eu vou estar ali te assistindo Vamos fazer Roseira do Norte Pedro Pedro Sertanejo Grande Pedro Sertanejo Merecida homenagem Vamos embora, gente Chegou os oito baixos? Não chegou Não chegou Vai dar certo Agora a tensão pra desmatelar Tchau . 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 Tinha parado e ele falou É, toca agora Roseira do Norte Aí corta e faz Erro Continuando o nosso baile aqui Roseira do Norte Música do Pedro Sertanejo Pedro Sertanejo Pra finalizar o nosso programa de hoje Beto, puxa o fole Trio Lua Branca ao Rio Trio Lua Branca Ei É o forró do Pedro Trio Lua Branca ao Rio 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 Trio Lua Branca ao Rio